Música O agora campeão faixa preta no jiu-jitsu Luiz Vieira da Silva Filho, 24 anos de idade, sagrou-se campeão mundial após sua vitória no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Profissional 2016 da Confederação Brasileira de Lutas Profissionais. Evento ocorrido no último domingo, 21 de agosto, na capital do Ceará. Luiz Vieira competiu na categoria Adulto Masculino Marrom Pena, 70 quilos. Assim como ele, outros jovens também foram campeões na competição. Resultado do esforço próprio, mas especial do projeto Lutando pelo Futuro, que oportunizou. Eu vi lutando vários campeonatos, desde os 14 anos que eu venho nessa trajetória, de sempre lutar, ganhando ou perdendo, nunca me desisti. E assim, a experiência que eu tive, né, que foi mais uma conquista, que eu nunca não tive tão bem preparado psicologicamente que começo mundial agora. Os resultados que o jiu-jitsu traz para os jovens têm ampliado suas possibilidades de ascensão de carreira na arte marcial. A resposta também é expressiva na conduta do atleta. Nós acabamos de viver um momento mágico, né, que foi as Olimpíadas aqui no Brasil, né, e ficou uma mensagem muito clara que o nosso país, essa nossa juventude que enfrenta tantas dificuldades, o caminho deles é pela educação e pelo esporte. Está muito claro isso. E não é diferente do que acontece aqui, com esses jovens aqui que vêm para o jiu-jitsu. Nós resgatamos eles de qualquer comunidade, de qualquer dificuldade. E aqueles que perseverarem, como foi o caso do Luiz, a história do Luiz é uma história muito bonita. Ele era um menino desajustado, ele era um menino indisciplinado. E ele, ao longo desses 10 anos, ele se disciplinou, se ajustou, deu sentido à vida dele, né. É um menino que agora vai ser pai, então tem uma série de responsabilidades. E eu tenho o Luiz como um filho meu. Para o campeão que se superou como lutador e em sua postura de vida, a recomendação é que outros busquem o caminho da superação também. Eu convido todos os jovens, entendeu, que têm vontade de fazer. E as pessoas que estão assim, que estão indo para o mundo do crime, entendeu, que isso aí não é vida para ninguém. Que todo mundo sabe que em vida de bandido, que vai para abrir esse caminho do mal, a vida é curta. Vem aí conhecer nosso projeto, que é Lutando pelo Futuro, que é lá no Crasma, no Ciclar, no Vasco do Zé, que é três dias na semana, que é de manhã e de tarde, né. Que é das sete às sete às nove e meia, e da tarde pela tarde é das três e meia às cinco e meia. O resultado dos parnaibanos no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Profissional e em competições no exterior tem elevado o nível do Jiu-Jitsu na região, que são resultados do esforço próprio de parceria com a família e amigos. Música 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 Música